Boa noite, sejam todos bem-vindos à sessão solemne em que põe uma missão ao dia do professor Prêmio Alvo Freire, educando para a cidadania Professor, teve números diários para se corrigir, as críticas, as noites mal dormidas Tudo isso não foi o suficiente para te fazer desistir do teu maior sonho, tornar possível o sonho do mundo Que bom que esta tua vocação tem despertado a vocação de muitos Parece injusto desejar-te um feliz dia dos professores, quando em seu dia a dia tantas dificuldades acontecem A rotina é dura, mas você ainda persiste Teu mundo é alegre, pois você consegue olhar os olhos de todos os outros e fazê-los felizes também Você é feliz, pois na tua matemática de vida, dividir é sempre a melhor solução Você é grande e nobre, pois o seu ofício árduo lapida o teu coração a cada dia Dando-te tanto prazer em ensinar Homenagens, frases poéticas, certamente farão parte do seu dia a dia E queremos de forma especial, relembrar a pessoa maravilhosa que você é E a importância do seu ofício É por isso que você merece esta homenagem hoje e sempre Por aquilo que você é e por aquilo que você faz Feliz dia dos professores Para dar início a esta sessão sorele, convidamos para compor a nossa mesa de trabalho O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lorena Edil Valdemilson da Silva, o vereador Tão Convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente Edil Mauro Gonçalves Fradig de Oliveira Vereador Maurinho Fradig Convidamos o excelentíssimo senhor primeiro secretário Edil Pedro Nogueira Bagosa Filho Vereador Pedro da Vila Brito Peço por gentileza Que o presidente da Câmara Municipal de Lorena Excelentíssimo senhor Valdemilson da Silva Vereador Tão Faça a chamada dos demais vereadores Boa noite a todos Peço a presença do vereador Necaldir Ramos Peço a presença da vereadora Ana Lúcia Lúcia da Saúde Peço a presença do vereador Anderson Aparecido Pinto Careca da Locadora Peço a presença do vereador Bruno de Camargo Eduardo 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 Bruno de Camargo Peço a presença do vereador Bruno de Camargo Peço a presença do vereador Bruno de Camargo Pinto Careca da Lúcia Carlos Alberto Pereira Peço a presença do vereador Cleber Alexandre da Silva Sanz, o Maravilha. Peço a presença do vereador Bander da Silva Pereira, vereador Vandinho. Peço a presença do vereador Osteo Batista Cavalcante, o Osteo da Saúde. Neste instante, convidamos o Presidente da Câmara Municipal de Lorena, e o Presidente do Senhor Valdemir Lúcio da Silva, vereador Dão, para abrir esta sessão solene. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração ao dia do professor Prêmio Paulo Fuleiro, educando parte da família. Serão contemplados os seguintes professores. Regina Rodrigues, Regina Elayne Santos Cabete, Mari Gonçalves Pereira, Ailton de Oliveira Pontes, Lerírio Nicarro, Mônica Leite Marcontes Vedeiros, Rosana de Melo Morir Araújo, Gisleine Guilarde Luiz, Paula Maria Marçal Guimarães, Valéia Aquilo Fortes, Gisleine José Martinelli, Maria Cristina dos Santos Pinto Bernardes, Valéia Goló de Salles, Sandra Helena da Silva Rosa, Edméia Alves da Silva Carlos. Por favor, todos, uma salva de palmas aos nossos presidentes. Questão de ordem levantada pelo vereador Pedro Davila Ruiz, por bem, um minuto, vereador. Senhor presidente, senhores oradores, senhora governadora, senhores e senhores professores, senhores e senhores aqui presentes. Presidente, eu gostaria de uma noite tão bonita como essa, em que nós estamos homenageando os professores e sem o professor, sem a professora, não se opera, não se constrói prédio, não se vai à lua. Mas, infelizmente, fatos tristes acontecem. Então, eu gostaria de pedir a vossa benevolência para que, antes de iniciarmos desta sessão, fizéssemos um minuto de silêncio, aquela professora, mesmo tendo esposo, filhos, uma criança de três meses, se não me engano, na flor da sua idade, ela deu a vida para salvar seus alunos. Se tem a idade, quatro anos, e mais ou menos a média, eu gostaria de um minuto de silêncio, de uma homenagem imposta, da senhora professora L. Abreu Batista, da cidade de Janaúba. Coisas tristes, fatos tristes, como amanhã vai fazer, mas uma semana amanhã que um aluno vai em Boliana, também tirou brutalmente a vida de dois alunos, que deveria também ter atingido o professor, ou a professora, do nosso jovem. Todos nós sabemos a importância que tem o professor, a professora, não só para a formação do aluno, do jovem, mas a formação também do município, do estado, e da nação. Solicito também, e do nosso jovem. Ok, meu vereador, será atendido. Vossa excelência. O ano, o ano, o ano, o ano, o ano. O ano. A CIDADE NO BRASIL 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 ANCIDADE NO BRASIL CH Jean CHICADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao reivindicar as suas tradições Do teu passado, em trinta de sonhos Cantamos o teu hino contra a glória De exaltação, da sua velha história A essa gente vai gritar do rio E com o irmão, na sua geração Ao doerir a tua glória e o presente E com o irmão, na sua geração O trem do futuro do Brasil Ó terra das palmeiras imperais Pegue o berço de montes e carões Que nem se esquecerá jamais Ao reivindicar as suas tradições Ó terra das palmeiras imperais Pegue o berço de montes e carões Que nem se esquecerá jamais Ao reivindicar as suas tradições Que nem se esquecerá jamais Que nem se esquecerá jamais Que nem se esquecerá jamais A Câmara Municipal de Loretta Ouviramos o Presidente da Câmara Municipal E o Presidente do Senhor Walter Wilson da Silva Vereador Dão Para fazer seu pronunciamento Boa noite 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 familiares eu estou até perdido aqui uma, duas quatro, cinco, oito folhas para poder falar a gente vai acabar a minha noite o discurso vai ser com todo carinho e respeito me perdoa, eu vou sair no protocolo veja bem é uma alegria é uma satisfação de poder fazer a homenagem aos professores eu acho que não existe na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, as pessoas mais importantes numa formação do que os professores estamos aqui 17 vereadores que todos passaram por uma sala de aula nós temos empreendedores nós temos mecânicos nós temos arquitetos todos passaram pelo professor e eu vou contar aqui um pouquinho da da minha história um pouquinho da história do meu coração que sempre o primeiro é marcante a minha primeira professora em 1972 na escola Luiz Carlos Pinto dona Turvalina que morava em Cachoeira Paulista aí eu vou estar aqui que é professor hoje é um maquiado deve ligar e dona Turvalina ela nos preparava dizendo uma frase tão simples só conseguimos chegar em algum resultado com o êxito quando nós acompanhamos o nosso mestre e o nosso mestre são vocês são professores porque ali se forma disciplina ali se forma ser humano e nós temos que dividir hoje que também está acarretado a vocês a educação familiar que hoje se forma também com o professor que não é a função do professor mas o professor acaba colhendo aquilo ele acaba colhendo uma necessidade da família principalmente das pessoas mais carentes e onde o professor hoje vira professor vira pai vira mãe e enfim são coisas que nosso dia a dia tudo que está se ofertando hoje é difícil a gente acaba se emocionando eu não tive muita oportunidade eu sou de uma família de nove irmãos meu pai não tinha condições de dar de pagar a faculdade para o Francisco de todos os nossos irmãos e assim eu construí a minha vida caseira e fui colocar minhas filhas na escola e chegou no período no ano de 1996 eu tive que retornar à escola graças ao bom Deus hoje está aqui a pessoa a professora que estendeu as mãos que me ajudou porque eu não tinha condições nenhuma de pagar um cursinho para poder frezar uma faculdade porque eu já trabalhava numa empresa e essa empresa ia me demitir porque eu não tinha uma capacidade profissional e eu precisava de fazer uma faculdade eu não tinha condições hoje eu gostaria que o quanto vocês vereadores entendessem a minha dedicação aos estagiários aqui porque nós sabemos a dificuldade financeira que os pais passam para poder manter o filho numa faculdade aí uma professora eu terminei o segundo terminei o ensino médio essa professora começou a me preparar uma nova devida que eu pudesse aprender redação eu não sabia redação não sabia escrever fazer uma redação de narração não sabia que era de cercação porque eu já tinha já tinha passado o tempo das escolas e essa pessoa começou a me preparar e nesse preparo na graça de Deus eu consegui passar em décimo terceiro na faculdade no nissal para fazer a negociação de preso então não existe preso não existe não existe valor não ser o valor sentimental o valor humano o valor de agradecimento que nós hoje só temos esse carinho essa dedicação para os professores que merece muito mais que o nosso governo não dá atenção como deveria dar sim atenção eu vejo nós vereadores ficamos limitados porque aqui nós cobramos do governo estadual e federal o respeito que os professores realmente precisam ter principalmente na questão financeira são professores e policiais que sofrem muito essa questão financeira que não deveria ser mas eu encerro aqui para não colocar e também não quero nem fazer a leitura de sua equipe não ficaria todo o tempo ficaria maçante mas posso dizer cada um de vocês para todos os familiares que é o que é presente Deus cuida casa segundo da vida de vocês e dos seus familiares Deus proteja sempre porque sem vocês nossa cidade nosso estado nosso país não teria pessoas de por mais nesse movimento que nós estamos tendo hoje na questão de Brasil que é degradante mas eu peço para vocês sejam sempre essa força essa potência que vocês são porque somente vocês vão mudar a história de uma cidade de um estado e de um país encerro aqui a minha fala eu tive uma professora que não fez faculdade não fez nada que hoje completa doutor das dias que eu aprendi ela simplesmente falava filho eu trabalho para vocês no lado eu trabalho de faxineiros para poder comprar o seu caderno mãe minha maior professora aqui estão as pessoas que um dia fizeram o tanto que o senhor fez por mim mesmo não sabendo escrever não sabendo ler mas o senhor está como a maior professora da minha vida eu te amo muito obrigado neste momento daremos início a entrega das nossas homenagens Regina Rodrigues nascida em Lorena aos nove dias do mês de janeiro filha do senhor José Benco Rodrigues e da senhora Benedita Benco Rodrigues é mãe de Antônio Augusto Cabral Jr. e Lorraine Rodrigues Cabral educadora há quase quatro décadas formada em pedagogia ciências exatas e pós-graduada em geografia no meio ambiente participou da ECO 92 no Rio de Janeiro projeto dos reitos do Brasil e agenda 21 leis ambientais abosentada do estado de São Paulo participou também dos projetos do Rio Paraíba do Sul e Rio Taboão em Lorena formada pela Universidade Salesiana Centro Luizal e Unesco efetiva há 15 anos na Secretaria de Educação na Escola Municipal Conde Moreira Lima pensionou no período noturno na escola profissionalizante Milton com alegria dedico o sucesso de sua carreira aos seus dois filhos aos seus cinco netos Nora Gengo alunos ex-alunos e aos participantes desse evento para trazer a entrega da homenagem à senhora Regina Rodrigues convidamos o entigo Adevaldir Ramos vereador Valdir da Funerária Valdir da Funerária Regina Helena Santos Cabete nascida em Guaratinguetá aos 30 dias do mês de julho filha do senhor Getúlio Cabete Maria Celeste Gália Santos Cabete possui graduação e licenciadora em física e mestrado em física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho doutorado em engenharia tecnologia espacial e pós-doutorado em engenharia e tecnologia espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais hoje é professora no Unissal e coordena o grupo de pesquisas do CNPT inovação acadêmica sustentável e social possui projetos de desenvolvimento tecnológico com a Unissal Seleridas que é um projeto de criação de um carro ecológico a construção de uma mini baia para competição além de projetos na linha de energias renováveis para fazer a entrega da homenagem a senhora Regina Ana Santos Gavete convidamos a Edilana Mússia Silva Mello vereadora Mússia da Saúde Aplausos Aplausos Mari Gonçalves Pereira Nascida em Lorena aos dois dias do mês de agosto filha do senhor Marcos Almeida Pereira e da senhora Maria Aparecida Pereira é mãe de Michelle e Michelle Rodou-se para Mato Grosso do Sul junto com sua família e da criança Rodou para sua terra natal há cinco anos sua infância foi muito feliz brincava com seus irmãos menores de escolinha sempre soube que ao crescer o que deveria se tornar uma vez enamorada pela inocência e a pureza das crianças começou a ser auxiliar de catequista aos 12 anos e ali fortificou ainda mais o desejo de se tornar professora no dia 22 de novembro de 1998 se formou no magistério e há 20 anos vem sendo feliz e a cada dia aprendendo a cada ano novas histórias e a cada aluno um desafio hoje trabalha como mediador na educação especial na escola Papa João Paulo I e no CR com o tempo Mari descobriu muitas coisas que fazem a diferença em sua vida e se identificou com o grande médico psiquiatra professor e escritor Augusto Cury que diz o excelente educador não é um ser humano perfeito mas alguém que tenha serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender para fazer a entrega da homenagem a senhora Mari Gonçalves periga convidamos o redio Anderson aparecendo o pinto o vereador careca da locadora uma salva e palmas e se inscrever é uma filha qualquer que desenho e a do som a hora não é o sol é o sol é o sol e o sol é o sol Ailton de Oliveira Pontes Nascido em Lorena aos dois dias do mês de março Filho do senhor João de Oliveira Pontes e da senhora Maria Eva Pontes É casado com Ivania Parecida Eduardo Pontes Onde dessa união foi gerada a jovem Larissa de Oliveira Pontes Professor de Educação Física formado em uma Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro Leciona há 26 anos no Instituto Santa Tereza E há 5 anos na Secretaria de Esportes de Lorena Lecionou nas obras sociais Semar e Sagrado Coração de Jesus Além de vários trabalhos voluntários com crianças cadentes na cidade de Lorena Para fazer a entrega na homenagem ao senhor Ailton de Oliveira Pontes Convidamos o metil Bruno de Camargo do ar Governador Bruno Camargo Apoio Senhor Senhor Pobre Senhor Pobre Pobre O que é que faz o que faz a imagem? O que é que faz a imagem? O que é que faz a imagem? O que é que faz a imagem? Ele vai nos dar. Neirio Ligabo, nascido em Cannes aos 19 dias do mês de setembro, filho do senhor Augusto Ligabo e Silva de Alonso Ligabo. Casado com a velha da Silva de Ligabo, onde dessa união foram gerados três filhos. Neir Ficarro Júnior, Neir Eugênio Ficarro e Matheus Ficarro. Pastor, atualmente o primeiro vice-presidente da Igreja Centralia de Deus, Ministério do Bem, diretor administrativo da Faculdade Teológica de Lorena, professor da faculdade de aproximadamente 35 anos. Formado em Teologia, Filosofia, Química, pós-graduado em Psicologia Pastoral, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, e mestre em Etnoteologia e Antropologia Cultural. Aposentado como químico pela BASC, empresa que trabalhou por 31 anos. Como pastor, é filiado a Confradesc, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo e da CGATB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Para fazer a entrega na homenagem ao senhor de Ibir Ficarro, convidamos o senhor de Ibir Ficarro, vereador Plurino. Aplausos 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 Mônica Leite Marcondes Nascida em Lorena, aos 26 dias do mês de agosto, filha do senhor Benedito Marcondes e da senhora Eloísa Guilherme Marcondes, casada com Danilo Guia, Bedeiros, onde dessa união foi gerada o jovem Morito Marcondes Bedeiros. Professora há 17 anos, formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia pela Unissara. Iniciou-se como professora no Colégio Gênesis, depois no Colégio São Joaquim e no Instituto Santa Tereza. É professora da Rede Municipal de Lorena há 13 anos. Já foi gestora da creche Francisco Cândido de Xavier e da Escola do Boa Filho. Hoje, exerce a função de vice-gestora na Escola Municipal do Governador Mário Corres. Para fazer a entrega da homenagem à senhora Mônica Leite Marcondes Bedeiros, convidamos o edil Carlos Alberto Pereira. Aplausos 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 Osana de Nelo Moreira Gaúcho Nascida em Lorena, aos 22 dias no mês de setembro, filha do senhor Alfredo Moreira e da senhora Estela Rosada de Nelo Moreira, casada com João Marcos de Araújo, onde, até a sua união, foram gerados dois filhos, Tiago Augusto de Nelo Araújo e Damares de Nelo Araújo. Seu sonho de ser professora é desde sua infância, quando viu sua mãe corrigindo próprias e preparando aulas. Aos 12 anos de idade, iniciou o trabalho de ensino bíblico na igreja de São Jair. Foi professora na rede estadual de ensino de São Paulo e também mencionou por 13 anos no ensino fundamental do ciclo bíblico. Trabalhou como professora coordenadora pedagógica por cinco anos e como vice-diretora por oito anos. Nos dias de hoje, atua como professora de matemática na escola estadual professor Luiz de Castro Pinto, onde trabalha desde o ano 2009. Para fazer a entrega da homenagem à senhora Rosântina Moreira Araújo, convidamos o pedido Kleber Aleixandre da Silva Santos, vencedor Kleber Maravilha, uma salva de palmas! Aplausos 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 Gislene Kilar de Luiz, nascida em Lorena, aos nove dias do início de julho, filha do senhor Antônio Paulo Luiz, em glória, e da senhora Inês Kilar de Luiz, viúca do saudoso e querido professor Gustavo Alicanto, onde dessa união foi gerado o jovem Guilherme Kilar de Lucecico. Trabalhando como professora desde os 18 anos de idade, iniciou sua carreira no Versalho Manuzi Depois de fazer faculdade de educação física em 1994 Começou a trabalhar como educadora física em diversas escolas Como pai, a qual se envolve em trabalho de dança e esporte há 19 anos São Francisco de Assis, Pongo Feliz, Colégio São Joaquim, Academias e o Grupo Comercial de Lorena Na qual atuou até hoje como professora de barata Para fazer a entrega da homenagem à senhora Gisele Guilherme de Luiz Convidamos o Edinho Elson Reira, Júlio Reira e Alcim Reira Uma salva de palmas! Paula Maria Marçal Guimarães Nascida em Lorena, aos 26 dias do mês de maio Filha do senhor José Marçal Correia e da senhora Corrinho Miloni Correia Casado com Jorge de Souza Guimarães, com diversas reuniões foram gerados três filhos Eduardo Tadeu Correia Guimarães, Talinda Correia Guimarães e Daís Correia Guimarães Desde jovem, demonstrava a vocação para o docente Em 1977, aos 20 anos, já participava do Grupo Sanisiano de Lorena Em um projeto de atendimento e orientação a jovens e crianças carentes Em 1978, formou-se a primeira turma de magistério do Correio de Pátria Carlos de Alonso da Silva Em 1984, buscando aprimoramento profissional, ampliou-se o entendimento sobre o comportamento humano Formando-se em psicologia a Universidade Salisiana de Lorena Em 1984, em 1985, dedicou-se ao acompanhamento e alfabetização em raio de crianças e jovens Com deficiência visual, no Centro de Apoio no Ciente Visual Em 1988, iniciou sua atuação como professora na rede estadual de Recife Em 2000, fundou a Escola de Educação Infantil do Pequeno Centro Onde dividia-se entre as atividades do docente e administradora Em 2005, tornou-se professora de Educação Especial na Rede Municipal de Ensino Devastando sua vontade de querer fazer a diferença De querer a equidade e levar o ensino de qualidade àqueles que possuem algumas limitações Para fazer a entrega da homenagem à Senhora Paula Maria Marçal de Marais Convidamos o entido Fábio César Fernandes Longuinho Vereador doutor Fábio Longuinho Uma salva! Aplausos 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 Valéria Golopes Salles Nascida em Verdeleira, São Paulo, aos 24 dias do mês de janeiro Filha do senhor João Golopes Sobrinho e da senhora Ruth Tomé Golopes Casada com Paulo César Jorginha Salles, onde dessa união foram gerados dois filhos Os jovens Vanessa Golopes Salles e Guilherme Golopes Salles Iniciou sua carreira como educadora na rede municipal de Lorena em maio de 1988 Permanecendo 11 anos como professora de educação infantil Se afastou por 4 anos para virar os filhos pequenos Retornando em 2003 em um concurso para lecionar na rede César Em 2004 voltou para a rede municipal através de concurso público Como professora de ensino fundamental Logo em seguida, em 2005, foi convidada para integrar a equipe pedagógica da Senel Permanecendo nesta função durante 12 anos E atuando na formação de professores e orientadores pedagógicos E como supervisor das festas municipais Em 2016, realizou o concurso para lecionar e assumiu em nosso respectivo ano A escola municipal, professor Francisco Prudente de Aquino Para fazer a entrega de homenagem à senhora Valéria Golopes Salles Convidamos o redinho Vandre da Silva Pereira Vereador Vandinho, uma salva de nome Aplausos Obrigado Aplausos aos 13 dias do mês de maio, filha do senhor Nelson Corrêa da Silva e da senhora Maria de Lourdes da Silva, casada com José Carlos Rosa, onde nessa união foram gerados dois filhos, Carlos Augusto da Silva Rosa e Carlos Eduardo da Silva Rosa. Atualmente é aluno de mestrado em projetos educacionais e em ciências. Centração, educação ambiental baseada em projetos, uma aplicação do ensino médio e fundamental. Universidade de São Paulo, USP 2015. Universidade Estadual Paulista, júri de vestida filho mestre, curso, pós-graduação e especialização em geografia para professores do ensino médio e fundamental e programa rede. É professora de geografia na Escola Estadual Marlou Fazer Reino, desde junho de 1987 e no Colégio Objetivo de Lorena, desde julho de 2010. Para fazer a entrega da homenagem à senhora Sandra Helena da Silva Rosa, convidamos o Edil Valderilson da Silva, vereador Estão! Aplausos 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 o nosso amigo que veste de cerimônia, o professor Bruno Ferreira. Agora, dando um prosseguimento à nossa sessão solene, convido a professora homenageada, a senhora Edméia Alves da Silva Cargos, para fazer uso da palavra, representando todos os professores. A Câmara Municipal de Lorena. E o que você diz, dessa Câmara, senhoras, senhores. Lembrando a colocação da senhora chanceler alemã, Antelander, eu diria que se não houver lecionador, que na Alemanha é de referente no professor, aquele professor ou professora ensinaria a ler e escrever as primeiras letras e palavras, não haverá qualificação, graduação ou especialização para qualquer categoria profissional. Sem aprender os primeiros passos, ninguém consegue andar. Agradeço essa honrosa homenagem, perdido professor, a todos que, de alguma forma, se uniram ao professor, o Oscar, o artista Cavalcante, permitindo-me este especial momento, ao qual se somam as bênçãos que Deus me tem concedido, apesar dos desafios, perdas, dificuldades e atribulações que se resultam sempre em um aprendizado permanente e reconhecimento de que vale a pena viver. Dedico essa honraria a todos os profissionais que se dedicaram e se dedicam à difícil missão, não somente de ensinar, mas também de educar. Lembrando sempre que quando se ensina, muito mais se aprende, pois só o ser humano pode organizar outro ser humano. É inquestionável a relevância da tecnologia, mas não serão as máquinas a nos fazerem humanos, tão pouco perfeitos. Assim, mais do que nunca, precisamos trazer para os nossos dias o principal objetivo da escola da vida, a humanização do ser humano. somente desta forma, ele poderá escrever no livro da vida a sua própria história. Honrada e emocionada, agradeço ao nobre Edil Washington, o artista Cavalcante, a indicação e aprovação de seus pares, do memônia, para esta sagração de uma existência sempre preocupada em contribuir para a formação de gerações para um mundo melhor. Eslogan do Colégio Agnopo Azevedo. Dentro e fora do ambiente escolar, através de uma mensana em Porto de Sano. Uma mensana em Porto de Sano. Fazendo isso, eco ao ilustre educador brasileiro Paulo Freire, nascido em 1921 e falecido em 1997, quando define a educação, a consciência e a cidadania como as bases para a total humanização da sociedade em que vivemos. Muitíssimo obrigado. Muito emocionada. Realmente, eu sou a avó da turma do Colégio. Obrigada. Antes de encerrarmos o nosso evento, quero lembrar os nomes e dias, que após o encerramento da sessão solena pelo nosso presidente, iremos fazer aqui à frente a foto oficial do evento. Bom, convido agora o vereador e presidente da Câmara Municipal de Lorena, excelentíssimo senhor, Walter Wilson da Silva, vereador, então, para encerrar a nossa sessão solena. Antes de fazer o encerramento, temos que agradecer as pessoas que se dedicam no seu dia a dia, no seu trabalho, pessoas que se dedicam para que esse evento fosse realizado, um êxito, um evento simples, mas um evento que onde leva o coração da verdade. E funcionários da casa, funcionários da Câmara Municipal de Lorena, que além da sua jornada normal de trabalho, se dedicou muito a esse evento que ocorresse. Eu queria aqui agradecer a todos os funcionários dessa casa, brilhantemente, a organização dessa sessão sorrisa. A nossa colaboradora, a nossa colaboradora Cissa, Adriane, Luiz Carlos, Bruno, Larissa, Ivana, Mariana, Verônica, Jô, Eze, Zé, Laércio, Adriana, Gilberto, Gonç, Paulo, Robson e Alexandre. Que Deus dê muita saúde para vocês para que no próximo ano nós podamos novamente estar aqui realizando o evento. Então, eu peço a todos uma salva de palmas após toda a cerimônia que eu encerro aqui dizendo mais uma vez a vocês professores, mais a vocês vereadores e a população aqui presente. É extremamente prazeroso ter uma sessão como essa. Nos dá orgulho de ser vereador. Aqui nessa Casa de Leis, nas sessões normais, existe posicionamentos e várias discussões para o benefício de Lorena. Então, eu posso dar uma parabéns aos senhores vereadores porque hoje, mais do que nunca são vereadores que estão pontuados e visando uma Lorena melhor. Exatamente como vocês são pessoas que sempre estão buscando a formação de um cidadão melhor. E eu encerro a minha fala voltando sempre o aprendizado do meu pai e da minha família. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortaleça. Tenha uma boa noite. Carabéns, beijos a todos. Eu tenho que fazer a formação mais amagradora. Já está tudo por isso e errado nessa sessão também. o senhor vereadores, homenageados aqui à frente para a foto que saiu e verbo. Você que veio nos consigliar os nossos palestinos, muito obrigado pela sua presença. Tenham todos uma ótima noite. e a próxima noite. Amém. Amém. Amém.